CNJ aprova a criação de uma nova polícia judicial, edital da PRF cada vez mais próximo, vereador de São Paulo quer acabar com as cotas raciais em concursos públicos, o Ministério Público notifica a Polícia Civil do Distrito Federal para se manifestar sobre aplicações de provas durante a pandemia. Tudo isso você confere no Giro de Notícias. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, o seu quadro semanal, onde você se mantém informado rapidamente, de forma clara e objetiva, nas principais notícias da semana do nosso universo de concurso público. Então já te convido a se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E o CNJ aprovou em sessão a criação de uma polícia judicial. Basicamente, essa polícia judicial seria o equivalente a uma polícia legislativa. Então são servidores, terão concursos públicos, né? Porte de armas, era realmente uma polícia que vai cuidar da segurança, não só dos prédios do Poder Judiciário, mas também da vida dos magistrados e servidores. Hoje, se não me engano, a Polícia Federal faz a segurança de alguns juízes, principalmente juízes jurados de morte, que recebem muitas ameaças. Então rolou essa votação no CNJ justamente falando isso, que a gente vive um momento delicado, que o Poder Judiciário está sendo muito ameaçado. Então aprovaram, hein? Então é embrionário ainda, está começando essa discussão, foi aprovada já na sessão do CNJ, mas eu queria saber a sua opinião, o que você acha da criação de uma nova polícia para o Poder Judiciário, já deixa aqui nos comentários. E o concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal, tem mais um super avanço, agora quase pronta a minuta do concurso, que vai enviar o modelo do concurso para as bancas fazerem as propostas. Então essa minuta do edital é como se fosse um resumo, um projeto básico do que eles querem para o concurso, as etapas, provas, o que eles imaginam para as bancas olharem e fazerem uma proposta financeira para a PRF. Então o concurso está andando, o momento de se preparar é amanhã? Não, é hoje, porque daqui a pouco esse edital sai. Eu acredito que esse edital aí vai sair até dezembro. Então vamos ficar de olho. O vereador de São Paulo, Fernando Holliday, quer acabar com as cotas raciais em concurso público em todo o município de São Paulo. Esse era um projeto de campanha dele, né, quando ele foi eleito. Esse projeto está lá sofrendo um pouco na Câmara de Vereadores de São Paulo. Mas ele teve um parecer positivo na Comissão de Constituição e Justiça. Então o Fernando Holliday, que inclusive é negro, ele é contra as cotas raciais. E propôs esse projeto aí que visa acabar com as cotas raciais, pelo menos só no município de São Paulo. Acho que vai encontrar muita resistência no plenário, mas como eu disse, isso levanta a discussão. Será que as cotas são importantes? Não, só eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto. E o novo concurso do IBGE foi confirmado com 6.500 vagas. Vocês devem lembrar que teve autorização para o concurso. Já tinha edital, inclusive, do concurso do Censo, né, demográfico de 2020 para o IBGE. Tinha muitas e muitas vagas. E acabou sendo suspenso por conta de toda a pandemia. E agora o IBGE lançou outro concurso que não é para o Censo. Então são 6.500 vagas. O edital deve ser publicado em breve. E olha só, tem os cargos de agente de pesquisa e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa. Então é um processo seletivo, simplificado, né, você não é efetivo, não tem estabilidade, mas você vai ter um contrato de trabalho para ganhar seu dinheirinho. São muitas vagas. Então fiquem de olho, esse edital deve sair em breve. E o Ministério Público notificou a Polícia Civil do Distrito Federal sobre as provas de concurso que estão marcadas para outubro. Está rolando abaixo o assinado na internet, se não me engano, já são mais de 7 mil assinaturas de candidatos que estão se sentindo lesados com aplicações de prova durante a pandemia. Isso porque tem gente que é do grupo de risco, tem gente que mora em outros estados, vai ter que pegar avião, aglomeração. Será uma prova com muitos inscritos. Então está rolando esse movimento. Tem pessoas entrando, inclusive, de forma judicial. Tem gente notificando o MP. Tem abaixo o assinado. E o MPDFT notificou, então, a Polícia Civil para que ela se manifeste sobre essa aplicação de prova. Como ela pretende fazer essa prova, para ela esclarecer de forma geral. A Polícia Civil disse que até dia 18 ia se posicionar. Então está esse embate. A prova já está chegando. Quase um mês da prova. A gente não sabe se terá prova ou não. Os candidatos têm uma super insegurança. Na minha opinião, não era momento de marcar essa prova. Porque eu acho muito difícil o Estado garantir a segurança de todos os candidatos de grávidas, condições sanitárias mínimas, a galera viajando de outros estados para Brasília. Então eu acho um pouco complicado. Já comenta aqui embaixo. Você é contra ou a favor da suspensão dos concursos da PCDF? O governo federal estuda criarem um novo FGTS para substituir a estabilidade dos servidores públicos. A gente já discutiu a reforma administrativa aqui no canal. Tem um vídeo sobre estabilidade. Um vídeo onde eu comento os principais pontos da reforma administrativa. Uma coisa da reforma administrativa é que ela cria um limbo. Porque o servidor público hoje seria regido pela lei 8.112, no regime jurídico único. E quem é da iniciativa privada é regido pela CLT. E eles criam um limbo onde você não tem direito trabalhista nenhum e não tem garantia nenhuma também do regime jurídico único, porque ele é extinto. Então o servidor, na verdade, ele fica sem nada. O servidor sem estabilidade, ele não tem proteção trabalhista nenhuma, ao mesmo tempo ele não tem um regime jurídico único. Então a minha opinião é que essa reforma foi feita nas coxas de quem não entende absolutamente nada sobre o serviço público. E agora o governo já está falando em criar um FGTS, porque eles perceberam que o servidor está num limbo. Quem vai fazer concurso público sem nenhuma garantia trabalhista, sem nenhuma garantia de estabilidade, de nada. Então eles querem criar um novo FGTS, que seria um fundo de garantia, criar um fundo onde o servidor poderia sacar isso aí, né? Então isso está muito confuso ainda. Em 1967, eu fiz um vídeo falando sobre isso, o governo da ditadura militar fez a mesma coisa, a estabilidade era prevista para todos os trabalhadores do Brasil e eles criaram o FGTS substituindo a estabilidade. Então novamente a gente está vendo isso aí como, olha, larga a estabilidade, a gente vai te dar o FGTS, mas será que as pessoas vão engolir essa história? Eu já quero saber a sua opinião aqui embaixo. E é isso, pessoal, esse foi o giro de notícias do concurseiro dessa semana, as principais notícias de forma muito rapidinha para você se manter antenado nessa sexta-feira. Se você gostou desse quadro, já deixa o like e se inscreva no canal porque aqui tem vídeo toda semana. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima.